Música Paulo, hoje é o Dia Histórico no AB Santos, estamos aqui com o IBDFAN, com a instalação do núcleo e estou aqui com a coordenadora do núcleo do IBDFAN Santos para falar para vocês a importância desse evento. Não é, doutora Rosângela? Sim, nós estamos trazendo, implantando o IBDFAN aqui na região, que vai servir toda a região metropolitana, é o único núcleo e ele está trazendo um direito moderno, ele está valorizando o afeto, virou um valor jurídico. Então os velhos conceitos estão sendo deixados de lado, novos paradigmas estão sendo privilegiados e isso nós vamos levar para toda a região. Venham assistir, participar da nossa primeira reunião aberta, que vai ser no dia 2 de abril. Nós vamos, com essas reuniões abertas, elas vão debater, discutir temas polêmicos, temas da atualidade. Então venham para cá, na OAB, dia 2 de abril, entre 10 horas e meio-dia. Estou aqui na OAB Santos, conversando com o Dr. José Fernando Simão, o vice-presidente do IBDFAN São Paulo, que veio hoje dar uma grande palestra para nós na instalação do IBDFAN aqui na região. Bem, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas de Santos, uma alegria estar sempre nessa cidade tão acolhedora, tão amiga, tão gentil e acho que hoje é um dia emblemático, porque o IBDFAN Instituto Brasileiro de Família, fundado em 97, agora, em 2020, abre o seu núcleo aqui em Santos. Isso é o objetivo de alegria, por quê? Porque os advogados e as advogadas vão ter acesso sempre às nossas palestras, cursos, eventos, workshops, sempre de maneira fraterna, de maneira séria e com um debate jurídico que melhora a qualidade profissional dos advogados e advogadas e que, por fim, reflete na melhora do cuidado com seus clientes. Portanto, é um motivo de muita alegria hoje estarmos aqui nessa data festiva, num evento que vai ser encerrado pelo ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, do STJ. Então, ganha muito o IBDFAN, ganha muito Santos. Aqui é aquele jogo de ganha-ganha. E agradeço a organização profunda, profícua e gentil da Rosângela, da Fernanda e de todos os outros membros da diretoria do IBDFAN de Santos. Sejam todos bem-vindos. No dia 2 de abril, teremos a primeira reunião aberta. Esperamos por vocês. Estamos aqui na instalação do IBDFAN Santos. Estou com a nossa palestrante, nossa convidada especial, doutora Gisele Groeninga, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o tema da palestra dela de hoje. Prazer é todo meu de estar mais uma vez aqui na OAB, na inauguração do núcleo do IBDFAN de Santos. E eu vou falar sobre a falsa polêmica que se criou em relação à lei da alienação parental. Então, se criou uma falsa polêmica como se os defensores da lei, que é importantíssima para o direito de família, estivessem defendendo, pasmem, a pedofilia. Então, em função disso e em função de alguns casos que sofreram o devido processo legal, que foram julgados, portanto, em todas as instâncias, em que foi aplicada a perda da guarda para algumas mães. Então, houve um movimento muito forte e este movimento está vingando. No entanto, nós temos quase 20 projetos de lei tratando o respeito da alienação parental. É uma lei que veio para ficar, ser aperfeiçoada. Obrigada, doutora Gisela. Esperamos vocês, então, no evento e também na próxima reunião aberta, dia 2 de abril. Até lá. Estamos aqui hoje, felizes, na instalação do IBDFAM Santos. Estou com o nosso palestrante especial, nosso magistrado, doutor Frederico Messias, que vai dar uma palhinha para vocês sobre a palestra dele hoje. Doutor Frederico. Oi, Fernanda. É um prazer estar aqui, especialmente em um evento do IBDFAM. Nós vamos falar sobre a filiação na relação homoafetiva, em especial os métodos de reprodução assistidas e as questões ligadas à filiação, ao registro civil, como deve constar no assento de nascimento. São questões novas, métodos não conhecidos de reprodução assistida, como o método caseiro, a questão do provimento do CNJ que regulamenta esse tema. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir. É verdade, doutor Frederico. E um tema tão atualíssimo. E o IBDFAM é assim, ele sempre vai trazer temas diferentes e importantes para vocês. Dia 2 de abril é a primeira reunião. Espero por vocês. Bem, se me permite, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer o convite que recebi do IBDFAM, mas muito mais por estar na sede da OAB de Santos. Eu fui advogado em Santos, pertenci ao AB, então estar, depois de tantos anos aqui na OAB de Santos, para mim é uma alegria muito grande. O IBDFAM é um instituto que vem se dedicando muito fortemente ao direito de família, com uma série de palestras, com uma série de encontros, e eu tenho participado com muita satisfação desses encontros. Ali se discute aquilo que o STJ tem feito, tem produzido muito em termos de direito de família. Então, saber que o IBDFAM, que é um instituto que leva as propostas relativas ao Congresso, é muito importante saber que a minha região, que Santos, congrega esse instituto, que só faz o bem em termos de direito de família. Então, isso é extremamente importante. E venho aqui com uma notícia muito interessante, talvez muito importante para o país, muito importante para a minha cidade, que é o fato de eu ter sido indicado e aceito o meu nome para o Prêmio Nobre da Peça. Eu acho que é uma coisa meio que impensável, mas, de qualquer forma, só a indicação é muito importante, não só para a minha cidade de Santos, como para o Brasil, e para o mundo jurídico. Acho isso extremamente importante. Afinal de contas, o mundo jurídico vive de uma técnica, técnica de paz. Pois então, parece a mim que é um momento muito interessante essa indicação e vamos ver o que pode sair daí. Penso que só a indicação já é um orgulho muito grande, uma satisfação imensa para mim. Então, quero me congratular com a OAB, que abre as portas, hoje, para o IBDFAM, a sua instalação, aqui na minha cidade. E só tenho que agradecer o convite que me foi feito.